E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou levar vocês junto comigo pra gente acompanhar uma evolução de uma grande conquista na minha vida. Hoje eu vou levar vocês junto comigo pra verem como que tá ficando a casa nova em que eu comprei pros meus pais. Mano, essa é a maior conquista que eu tive na minha vida, mano, eu acho que é a maior, não tem jeito, carro. Eu acho que nunca vai bater de frente com uma conquista igual uma casa de presente pros pais. Então eu considero essa casa a maior conquista da minha vida, o meu maior sonho realizado. E essa casa, ela tá em reforma, é uma casa que já vem há alguns meses sendo reformada. Muita coisa tá mudando nela e muita coisa mudou do último vídeo que eu fiz aqui mostrando pra vocês. Então eu quero ir hoje, que é um dia, assim, que tão mexendo, tão fazendo várias coisas lá. E quero mostrar pra vocês como que tá indo isso aí, né? Porque, tipo, esse negócio de mudança, mano, é uma loucura. Na verdade, eu não vou me mudar 100%. Eu vou ter duas casas, né? Vou ter a casa aqui de gravação, porque eu tô sempre recebendo gente. Sempre acaba chegando alguém aqui de fora, passa alguns dias aqui e tal. E eu gosto desse negócio, assim, de ter uma casa de gravação. Eu acho que é uma parada que divide bastante, assim, o lado profissional com o lado pessoal, sabe? Não sei se daria muito certo envolver todas as gravações do canal com a minha mãe e com o meu pai na mesma casa. Eu acho que poderia atrapalhar um pouco aí a vida dele, sabe? Então a gente vai ter dois lares, mano. Vai ter duas casas pra gente morar. Olha só que loucura, né, velho? Que loucura. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos pegar aqui, ó, o nosso caranga, tá ligado? Tá meio frio, né? Tá meio não, tá frio, porque eu ainda não liguei o Aldizera hoje, né? O brabo, a gente ainda não ligou ele. Então vamos dar a primeira partida do dia aqui, pra vocês verem o jeito que é o ronco da máquina. E vamos com ele, tá ligado? Vamos com ele, porque eu tava com muita saudade do carro e eu quero andar. Então, vamos com ele. Olha isso, viu? Você é louco, mano? Eita, pega. Tô louco, ó. Perdi o tênis ali, velho, no caminho. Bom, vamos esquentando esse negócio aqui. Esquentando aqui o motor, né? Pra gente sair. E aí, você vai deixando o bikeão nesse vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal. Eu planejando algumas coisas novas aqui pra vocês. Então fica ligado, você está ligado que eu tô sempre trazendo coisa nova aqui no canal. Sempre tentando evoluir. Então fica atento aí, nos próximos vídeos, vocês vão ver o que que eu tô falando. Agora, mano, partiu. Vamos lá visitar a nossa nova casa. Bora lá. Ó. Esquentou. Mano, na hora que dá, esse assovio, velho. Eu piro nesse assovio. Eu não sei que assovio que é esse, mano. Por que que ele assovia, tá ligado? Eu sei que... Ah, não. Jack! Jack! Vem aqui! Jack! Jack mijou na roda do R8. Jack! Vem aqui, Jack. Você mijou na roda do Audi, Jack. Jack, olha aqui, Jack. Ô, Jack! Para de me ignorar, Jack. Por que que você mijou na roda do meu carro? Sem vergonha. Seu gordinho safado. Você é um gordinho safado, cara. Sabia? Um gordinho safado mijou na roda do meu carro. Que cachorrinho sem vergonha, né, rapaziada? Mijar no pneu do R8, mano. Ah, não. Ah, não. O Jack tá de brincadeira comigo, mano. O Jack tá de brincadeira comigo, velho. Bom, vamos lá? Partiu? Partiu? Vou chamar o câmera pra ir junto comigo, pra filmar essa emoção que vai ser. Ó o ronco. Você é louco, mano. Bom, bora lá pra vocês verem aí como que tá sendo esse progresso aí na casa nova. Partiu. Bom, como que vamos, né, mano? Tipo, vamos ver como que tá indo aí a casa. Já faz uns dias aí que eu não vou lá. Então, vou conhecer lá, vamos ver o jeito que tá indo, tá ligado? Tipo, tem bastante coisa pra mudar lá, né? Então, acho que vocês vão curtir aí essa diferença que tá rolando, tá ligado? Com certeza que vocês vão curtir bastante nessa reforma aí que tá sendo feita na casa nova. Mano, tô muito ansioso pra essa casa ficar pronta. Vocês não têm noção de como eu tô ansioso pra essa casa ficar pronta. E eu tenho certeza que logo menos ela vai tá e logo menos a gente vai ter nosso cantinho lá, junto com a minha mãe e com o meu pai. E vai ser muito legal, mano. Vai ser muito legal. Então, partiu pra lá pra gente ver como que tá ficando, né? E que Deus abençoe aí mais uma semana pra todo mundo. Bora! E aí, rapaziada? Cheguei. Tá uma baguncinha? Porque tamo reformando aqui várias coisas, né? Então, vocês tão vendo aqui, ó, que a garagem já foi feita aqui, ó, o gesso, né? Foi feito o gesso. Mano, trocou já várias maçanetas da casa, tá ligado? E tá tudo meio que preparado já pra ser pintado, tá ligado? Ó, esse banheiro aqui, ó, já tá pronto, né? Com a pia. Olha que da hora, mano. Vem a pia aqui já, tá ligado? Piazinha, pá, pisa no chão. Só falta pintar mesmo, colocar aqui, pintar isso aqui, colocar aquela capinha, né? Essas coisas assim, torneira, né? Guarda-papel, essas coisas aí. Mano, tá ficando nervoso, tá ligado? Tá ficando nervoso. Aqui, ó, vai ser a salinha de cinema, né? Vai ser a salinha de TV, que no caso é a salinha de cinema, ó. Negocinho assim, aconchegante. Pra você vir com a gatinha, assistir um filme, colocar um somzinho ali, né? Curtir um filminho com a gata, assistindo um filme, pá. Bem tranquilinho assim, bem, bem, bem relax, tá ligado? Aqui, ó, isso aqui é o meu guarda-roupa, né? Tamo aqui no meu quarto já, né? No meu futuro quarto. E isso aqui vai ser o meu guarda-roupa, né? Guarda-roupa planejado na parede. Olha que legal, mano. Tipo, bem top, né? Aqui vai ser um sapateiro, né? Que vai ser os sapatos. Vai ser tudo sapato aqui. E olha que o banheirinho já tá ficando. Tem essas paradinhas aqui, que é pra colocar umas decorações e tal, assim. Aqui, ó, a piazona, né? Pia já tá aqui no jeito. Patentezinha. A box aqui do banheiro vai ser aqui, né? Isso aqui pra colocar sabonete, shampoo, essas coisas. Vai ser aqui que eu vou, né? Tomar os banheiros, tá ligado? Vai vendo, filho. E, ó, detalhe, mano. Sacadinha. Coisa linda, né, mano? Essa sacada aqui. Eu tiro uma onda, rapaziada. É sério, mano. Olha essa vista, mano. Olha essa vista. Porém, temos um problema. Esse muro aqui de quase 10 metros de altura tá caindo. E ele tá muito perto de cair, porque aquela divisa ali que vocês estão vendo aqui. Onde tá o meu dedo aqui? Meu dedo sujo. Tá muito maior do que vocês viram uns meses atrás aí. Então, tipo, mano, tá indo pra Beverly Hills esse muro, né? E vocês estão vendo aí o tamanho dele, mano. Ele, tipo, é muito alto. Vocês não têm noção do tamanho desse muro. Isso aí, mano, ficar na cabeça de alguém, filho, já era, mano. Sério mesmo. Já era mesmo. Porque, pra falar pra você, o muro é grande, mano. O muro é grande. Esse aqui é um quarto de visita, né? Vocês estão vendo que ele tá sendo pintadinho e tal. Não tem uma pia aqui ainda, mas logo, logo já vai ter, né? Parede aqui tá feita, branquinha e tal. Bem bonito. Parte dele já tá pintado, né? Parte dele já tá pintado. Não tá 100% pintado, mas, né? Ó, esse aqui também, ó. Tem parte dele que já tá pintado. Tá aí no filé. Eu vou mostrar um pouco pra vocês ali embaixo, né? Vou mostrar um pouquinho ali embaixo, né? Tipo, ó, tem outra coisa aqui que eu não mostrei, tá ligado? Outra coisa. Ó, aqui a cozinha. Vocês estão vendo que tá com os pisos e tal. E foi colocado esse piso aqui, ó. Na parede, pra ficar mais bonito. Realmente fica mais bonito, né? Fica mais bonito, não tem jeito. Aqui, ó. Esse porto aqui já tudo com maçaneta. Pá. E a lavanderia aqui, ó. Recebeu uma pia de presente. Ó, a pia zona aí, ó. Aí, dona Lidia, roupa pra você lavar aí, hein? Aí minha mãe doida. Aí minha mãe fica brava, hein? Ela fala, o quê? Lavar roupa? Nem a pau, Juvenal. Essa parte aqui, galera, é uma parte que é feita pra descer lá pro fundo. Quem acompanha aí, desde quando eu comprei a casa, lembra que isso aqui tinha algumas rampas, assim, que não dava pra descer de moto. E eu mandei fazer de um jeito que dá pra descer de moto. Eu acho que eu não ia fazer isso. Aí, ó. Desce com o xijotão aqui, bolado. Pá. Vem aqui. E vai guardar a moto, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Bem nesse lugar aqui, ó. Bem aqui, ó. Com essa vista. Olha que da hora. Aí, xijotão. Vai ficar bem aqui, assim, nessa vista aqui. Mano, essa faixa aqui é porque tá interditado essa parte do fundo por conta do muro. Ou seja, aquele muro ali de quase 10 metros de altura tá pra cair e tá muito perigoso. Então, ele foi interditado, tá ligado? Foi interditado pela própria defesa civil, que é uma defesa que cuida das pessoas. Tipo, o muro não cair na cabeça e matar alguém. Eles cuidam mais ou menos disso e, tipo, de outras coisas, tá ligado? Esse aqui, ó, vai ser meu futuro estúdio. E vocês estão vendo que tá cheio de andame aqui. Eu acho que é andame que fala, né? Porque tá fazendo o gesso dele e vai ser um estúdiozinho de gravação que eu vou ter aqui na casa da minha mãe e do meu pai, tá ligado? Vai ser bem da hora. Ó, tanto banheirinho aqui, né? Pra tomar aquela ducha. Tem um outro lá no fundo também, lá na piscina. Só que eu não posso ir lá porque tá interditado aqui. Dá pra você ver que situação, né, mano? Esse aqui, ó, outro quartinho, né? Bem topzeira também. Bem massa, ó. Quartinhozinho aqui. Banheirinho. Pá. Ó a escadinha aqui, mano. Ó, foi feito, ó. Ó. Tá tudo... Pintadinho aqui já. Foi feito aqui, ó. As beiradinhas, né? Tem o furo já pra colocar lâmpada. Vai ser colocado luz ali. E essa parte aqui tá praticamente pronta, sabe? Tá bem pra frente aqui essa parte já. Tem alguns outros pontos aí da casa que ainda estão sendo feitos. E logo, logo vai ficar tudo pronto. Olha aí. Olha que legal, mano. Tudo pintadinho, ó. Tava que escolher uma cor pra isso aqui. Não sei. O que vocês acham? Que cor que ficaria legal aqui, mano? Nesse negócio aqui. Deixa aí pra mim nos comentários aí. Que cor que vocês acham que ficaria legal aqui que eu vou estar de olho aí nos comentários. Beleza? Bom, é isso, né, mano? As obras não param, mas também não terminam. O negócio demora, rapaziada. É um negócio que... Mano, se você tiver pressa, velho. Tudo tá ferrado, mano. Porque isso aqui demora demais. Mas eu tenho certeza que vai valer cada tempo que a gente tá esperando. Cada dia que a gente tá esperando. Porque isso aqui é uma grande conquista aí na minha vida. É um negócio assim que realmente mudou a minha vida, né, mano? Tipo... Mano, ter uma casa é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Nunca imaginei ter uma casa e ter uma casa dessa. Tá ligado? Tipo, desse tamanho. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí, né? O jeito que tá indo aqui. Se vocês acham que tá legal. Comenta aí. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Tá saindo vídeo aqui todos os dias. Vários vídeos por dia. Então fica ligado. Deixa o sininho de notificação ativado aí. Pra você não perder nenhum vídeo. Bom, gente. Eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui!